Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal Gessimari. E galera, hoje o vídeo vai ser um pouco de agradecimento, tá? Queria agradecer a todos os inscritos, todas as pessoas aí que participaram do canal, dando like, se inscrevendo, compartilhando os vídeos. Hoje eu tô aqui com meu amigo Alipo, ele fez uma participação aqui no vídeo, né? Alipo, cara, gente boa, colegão aqui de trabalho. Aí os vídeos dele, pra quem não sabe, o meu canal aqui no YouTube já tá gerando receita, o YouTube tá monetizando. Inclusive os vídeos dele também. Tem dois vídeos dele que eu quero falar aqui hoje. Eu vou colocar aqui no cantinho, os vídeos dele aqui. Esse primeiro que tá aqui, foi o primeiro vídeo que ele fez aqui comigo no canal, a participação dele. Ele cantou a música aí, muito famosa, de um cantor muito famoso, né? Não vou repetir aqui todo por causa do Diário da Toraz. E esse segundo vídeo aqui, ele fez, eu quero falar um pouco mais desse vídeo. Porque ele tocou aí, usou uma tapoé, os pessoal aí nos comentários ficou falando, né? Ele usou uma tapoé, tava dando o ritmo lá. E aí ele falou assim, que queria um presente, né? Eu aproveitei que o vídeo dele bonitizou, também gerou receita. E eu quero presentear ele, ó. Em nome de vocês, todos os inscritos, tá aqui a caixa, ó. Em nome de todos os inscritos e de todos que viu o vídeo dele, deu like e compartilhou. Tá aqui o presente pra Alipo, ó. Tá vendo? Ó, gente, curta aí meu vídeo aí bastante. Ó, gente, muito obrigado. Eu acabei de ganhar um presente. Aí eu vou ver o que é, entendeu? Curte minhas lives aí, do link do YouTube. Que eu tô gostando bastante. Então, abri ali pra ver qual é o presente. E aí, gostou? Gostei, nossa, lindo. Era esse fondeiro que eu tava aqui. Quer ver o que você queria? Era esse daqui que eu queria mesmo. Aí, então agradeço a galera aí, ó. Oi, gente, agradeço muito vocês aí, ó. Muito obrigado pelos vídeos aí, gente. Agradeço muito, de coração. Isso aí, galera. Ó, graças a vocês aí. O like, os vídeos que deu. A receita não deu pra comprar totalmente, não. Mas em nome do canal Gessimário, eu tô presenteando aqui o Alipo, com esse pandeiro aqui, ó. E vamos dando like aí pra incentivar o menino. Cara, gente boa, trabalhador aqui, ó. Parceirão de trabalho. Aí ele fazer mais vídeo. E aí, tira a capa aí e já... Tira a capa aí e vê se é bom mesmo. Vamos dar nota aí. Ó. Aí, ó. Isso aí, ó. Agora sim você vai fazer aqueles pagodinhos, legal. Agora eu vou fazer aqueles pagodinhos, entendeu? Isso aí. Aí, galera, se você estiver gostando desse vídeo, e pra incentivar o Alipo aqui a mandar aqueles pagodinhos, pra ele fazer aí pra nós aí no canal, deixa aquele like, deixa seus comentários, compartilha esse vídeo, viu? Que ele vai fazer mais, vai mandar pra mim. E eu vou postar aqui no canal, tá? Se vocês quiserem ver os vídeos do Alipo aí, vou deixar um card aqui em cima. É só clicar que dá pra vocês verem aí, ó. Legal. E aí, galera, gostou mesmo? Gostei, ó. Aí já é o presente de Natal aí, ó. É isso aí. E esse presente aí no canal de acimaio é pra vocês. Então, falou, galera, eu vou fechar esse vídeo aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Agradecendo aqui de novo a vocês, que graças a vocês consegui aí fazer essa coisa aí e presentear ele com o presente que ele tava querendo. Participou aqui no canal. Ele quis o pandeiro. Fiz a surpresa, nem sabia o que que era. Eu só falei assim, Alipo, eu tenho um presente pra vocês. Vamos lá que eu vou fazer o vídeo e vou te dar o presente. Tá aí a caixa de felicidade dele. E é isso aí, galera. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero presenciar todo mundo aí do vídeo, ok? Muito obrigado. Então é isso. Tamo junto. Falou, galera. Um abraço a todos. E espero vocês até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.